Fala galerinha, tudo tranquilo? Me conta aí como vocês estão. Conseguiram realizar as atividades propostas da última aula? Foi tranquilo? Em breve aí vou falar para vocês, para vocês postarem lá para eu dar uma conferida. Fechou galera? Não se preocupem, beleza? Vão deixando em dia para não acumular depois e daí fica aquela correria, né? Então fiquem tranquilos que já já eu dou recado para vocês. O que a gente vai fazer hoje, né? Devem estar curiosos aí para saber como vai funcionar nossa aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos eletrônicos, tá? Mas, professor, a gente já está falando, né? Mas, como que vai funcionar? Eu vou falar um pouquinho assim, jogos eletrônicos, para você, é aquele jogo que você tem a oportunidade de praticar no videogame, no console, né? Ou computador, algo do tipo. Ou também conta aquele jogo que tem num filme. O que você me diz? Tem também do filme, né? Então aqueles filmes que possuem jogos, não ah, professor, mas o, por exemplo, a gente vê bastante jogos de futebol americano que tem nos filmes. Não, isso aí não é isso que eu quero dizer. O que eu quero que vocês entendam? Um jogo criado que só tem naquele filme, certo? Na vida real aqui, nossa, fora não teria aquele jogo. Foi criado no filme. E isso aí é um jogo eletrônico? Sim, certo? Um exemplo muito claro para a gente é o quadribol. Vocês já assistiram Harry Potter? Já ou não? Quem não assistiu, ó, presta atenção, tá? Então todo mundo, eu vou pedir para todo mundo fazer isso. Ó, o que a gente vai fazer agora? Vocês podem, neste momento, já procurar o jogo lá, coloca quadribol Harry Potter. Já vai aparecer do primeiro filme, do segundo filme, ou da Pedra Filosofal, se não me engano, certo? Para quem não conhece, eu vou dar uma explicadinha do filme. O filme é o quê? Harry Potter é o quê? São bruxos, né? Eles vão para a escola dos bruxos. Então todo mundo tem a sua vassoura, consegue voar com a vassoura, tem poderes e assim por diante, certo? Então lá tem o quadribol, certo? Que é um jogo que eles vão com as vassouras, onde tem bolas, bolas maiores, bolas menores, fazem pontos, uns defendem, os pontos são nos arcos que estão lá em cima pendurados, é pendurados não, com apoiados, né? Lá em cima, e eles fazem voando esses jogos, certo? É o jogo popular lá entre as... lá na escola, que são separados em grupos, né? E entre os grupos ele tem uma rivalidade e assim por diante. Certo, galera? A gente vai... Eu quero que vocês deem uma pesquisada aí, como que é o jogo, tá? Então se não quiser fazer agora, quiser terminar primeiro tudo que eu tenho para falar, depois você pesquisar, fica à vontade, beleza? Então não se preocupe. Ah, professor, quero pausar aqui, depois eu volto, tranquilo, tá? Então pausa aí e faz. Se não, eu vou dar continuidade aqui e você vai lá e depois você faz, beleza? Vamos lá. Então o quadribol, você viu, visualizou como funciona ele no filme, né? Mas aí a minha pergunta é, professor, mas o que tem a ver? A gente vai fazer como isso, né? A gente vai... A ideia é trazer ele para a nossa realidade, tá? Então existem competições já de quadribol hoje em dia. Inclusive em Curitiba aqui, tem um time, né? Uma associação também que cuida, assim, que tem as regras do quadribol e que eles fazem demonstrações em alguns locais. É só entrar em contato com eles que eles fazem demonstrações, certo? Então se você pesquisar é bem legal a forma que eles conseguiram reinventar isso aí, certo? E eu vou falar um pouquinho sobre como funciona esse jogo na nossa realidade. O que faríamos normalmente? Explicação, faríamos uma prática, certo? Entre todos os alunos, porém não é possível. Então a gente vai fazer o quê? Quem está presencial fará a prática da forma que dá sem contatos, certo? Então de maneira individual e vocês também. Aqui eu vou explicar e daí numa próxima aula a gente vai fazer a prática com a vassoura só. Então já, ó, para a próxima aula precisa de um cabo de vassoura, certo? Pode ser a vassoura que você tem em casa mesmo, dom rodo, qualquer coisa. E uma bola, pode ser uma bola normal, de futebol, pode ser uma bola de meia que você fez, não precisa comprar uma bola, certo? Então da forma que você conseguir adaptar para a próxima aula, combinado? Então vamos explicar primeiro como é o quadribol. Vamos entender ele, tá? Para a gente ver como seria na nossa realidade. Então se você quiser e tiver dispositivo aí, pode ir me acompanhando pesquisando, tá? Você que manda. Beleza? Então assim, eu vou começar com o passo a passo, assim, do que tem, tanto de participantes das suas funções, quanto dos objetos e suas funções. Beleza? Então você pode pegar a sua apostila e ir me acompanhando, que na segunda parte, segunda página da sua apostila tem quadribol, segunda e terceira página, certo? E a gente vai acompanhando objeto por objeto para vocês compreenderem o jogo. Quem quiser ao mesmo tempo ir lá e colocar no YouTube para entender, pô, excelente, fica muito bom porque você consegue visualizar bastante, certo? Então vamos lá. Apostilas abertas. Coisas que utilizam. Vassouras, certo? Por quê? Se fizessem as vassouras, não teria como, não seria parecido com o quadribol do Harry Potter. Então utilizam-se vassouras. E a vassoura sempre tem que estar no meio das pernas, tá bom? Então vocês aí, quando a gente for fazer a prática, não precisa ser uma vassoura igual a da foto, tá? De palha. Pode ser qualquer vassoura, mas eles utilizam essas vassouras, certo? Não pode tirar no meio das pernas de jeito nenhum durante o jogo, é uma das regras, tá? Daí existem os balaços. O que que são isso? Então a gente utiliza os balaços, né? Que são bolas mais leves, que servem para acertar os oponentes. Como assim? Então o oponente está em direção com a bola, né? Com os goles, que são as bolas utilizadas para fazer o ponto, certo? Ele está com a bola e eu jogo o balaço nele. Acertei, a pessoa não pode, ela deve voltar para o outro campo, certo? Então ela não pode fazer mais o ponto, ela perde a bola, certo? Então os balaços servem para isso. Então se algum jogador for acertado porém ele deve voltar ao lado do seu gol, beleza? Daí ele pode jogar de novo. Os goles, vamos falar das goles. Pula lá três passinhas, vamos falar das goles, né? O que que são isso? São bolas usadas para marcar pontos, né? Elas devem ser usadas nos gols dos times adversários, que são os arcos, certo? E os balaços e as goles não podem ser chutadas, somente lançadas com as mãos. No jogo lá do quadril do Harry Potter, eles jogam, eles fazem de tudo. No nosso jogo, só com as mãos, até para evitar o quê? Que se machuquem e outras coisas, certo? Os pomos de ouro, o que que é isso? Lá no Harry Potter é um desses também, assim, uma bolinha pequena que voa, certo? São bruxos, superpoderes, então vamos entender isso. Ela voa. E aqui a gente vai representar como? Uma pessoa fica com ela pendurada na cintura, certo? E ela tem que fugir dos apanhadores. Tem pessoas que só podem fazer isso. A função delas é essa. Então, quando ela pega, vale uma pontuação bem alta. Lá no quadril do Harry Potter é super difícil, lá no Harry Potter. Então, a pontuação é muito alta e normalmente quem pega quase ganha o jogo, né? Então, a gente faz diferente, porque você encostar na pessoa que está fugindo, correndo, né? É mais fácil do que aquela bolinha, certo? Até porque lá no Harry Potter, ele acaba indo na boca dele a bolinha e ele ganhou e nem sabia como, né? Os gols, né? Cada time tem três gols que ficam no fundo do campo, certo? Cada gol vale dez pontos, beleza? E ele é representado por arcos, certo? A gente prende eles aonde a gente consegue, coloca ali na quadra. Quando eu fiz essa atividade ano passado, eu prendi do lado dos gols e assim por diante. Daí vamos às funções dos jogadores. Os batedores, né? Nos jogos lá no filme, eles usam bastões. Aqui não, tá? Então, a função deles é lançar os balassos aos oponentes. Como assim? Eles têm a função de jogar aquelas bolas que eliminam o outro no jogo, certo? Jogar no time do adversário. Pra quê? Pra que essas pessoas saiam do jogo. Então, os batedores jogam a bola neles pra eles serem eliminados, certo? O apanhador é o que corre atrás daquela bolinha do pomo de ouro que vai estar com alguém, certo? E quando ele captura, vale trinta pontos. Cada time só tem um apanhador, beleza? Daí o artilheiro. Esse tem a função do quê? De pegar agoles e fazer o gol. Cada time tem três artilheiros, beleza? E daí tem os goleiros, que eles ficam protegendo os gols, certo? Cada time tem um goleiro. Então, eu quando faço essa atividade com vocês, eu adapto. Coloco mais goleiros ou mais batedores e assim por diante. Pela nossa realidade e pra conseguir dar mais competitividade, certo? Então, o que eu quero de vocês agora? Dá uma pesquisadinha como funciona o jogo, certo? E depois vai lá na questão 2 da apostila, certo? Onde diz quadribol, logo embaixo dos quadrinhos. Vai na questão 2 e resolva a questão 2, certo? Isso aí. Então, bem tranquilo, tá? Então, ó, o que vocês têm que fazer? Professor, mas tranquilo, acabou já? Então, vamos lá. Eu quero que vocês pesquisem, olhem. Não precisa expor, é colocar em lugar nenhum, tá? Então, pesquisou o quadribol no Harry Potter. Pesquisou o quadribol de verdade lá, que a gente tem hoje, né? E depois realizar a questão 2. Certo, galera? Então, pesquisem pra gente na próxima aula poder fazer essa atividade. Vocês já sabendo o que aconteceu. Podem procurar também pela Associação Brasileira de Quadribol e também a Associação Internacional. E aí lá tem algumas regras específicas, tem várias imagens que vocês conseguem ver bem facinho. Beleza? Então, o professor Bicá vai ficando por aqui. Façam as pesquisas, né? Olhem, analisem. Respondam a questão 2. Pra próxima aula a gente tá bem tranquilo quanto a isso. Valeu, galera! Tchau, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!